o menino tudo bem com vocês espero muito que sim eu voltei gente eu vou gravar um vlog para vocês eu vou não rodei eu vou gravar um vlog para vocês o meu look gente calma aí oi tô subindo a escada aqui ó camisa da duch gente se vocês quiserem comprar camisa da duch vocês entra lá no facebook na página da duch western eu vou deixar o link o link não o nome da página ali embaixo aí vocês vão lá e entram lá gente é muito legal recomendo camisas super lindas e hoje é a final do rodeio gente aí a gente vai minha mãe tá aqui a gente vai tá bom e chegando lá eu fumo tudo pra vocês eu tô aqui com o março ferreira tá bom o rodeio tá bom o rodeio tá bom então daqui a pouco vamos para a disputa final o que a referência em todo o brasil que a referência em todo o país nós começamos na sexta-feira hoje é segunda hoje é terça a semana do início estamos no carnaval foi como o palito disse ontem anteontem muita gente viajando no carnaval e a gente aqui trabalhando se divertindo também mas trazendo alegria a todos os nossos anos em um ano de crise é um ano de mudanças e de ciclos políticos o nosso prefeito municipal ao da cinturão juntamente com o vice-alixandre o presidente do acervou do seu lindos doutor anderson chalita não deixar o sonho de vocês gravar o nosso sonho de trabalhar dentro dessa área e hoje eu venho falar com você sobre os seus suicídios é muito fácil você se esconder às vezes atrás da rede social e criticar alguém é muito fácil às vezes você falar de alguém se você não passa por aquela pessoa é muito fácil às vezes você olhar uma pessoa e criticar ela sem saber o que ela está passando sem saber de fato literalmente quem é aquela pessoa é muito fácil você julgar as pessoas é muito fácil você julgar as pessoas é muito fácil você ficar chateada com as pessoas é muito difícil para o homem pois o homem é limitado o homem não ser limitado e perdoado é muito difícil para o homem pedir perdão para o outro porque às vezes o perdão ele pode ser vergonhoso para lá e para outros e às vezes o magistrado nos faz nosso uma coisa uma coisa eu pedi a jesus cristo nas minhas orações junto com minha família e com minha mãe falei jesus eu quero ser grandioso com o dia ao pai vamos ver o que sopra esta noite dentro desta grava de Deus eu quero apenas chegar perto de seus pés e chegando perto de seus pés e humilhando junto de ti eu sei que o senhor virá toda a Gratão situação que o senhor virá toda a palavra Quando um homem não pode te agasalhar, quando uma palavra amiga não pode te agasalhar, existe um ser supremo neste mundo, existe um ser supremo neste mundo. Da padroeira do Brasil, da padroeira dos cavaleiros, corre do pavilhão de Nossa Senhora de Aparecer. Da padroeira do Brasil, da padroeira dos cavaleiros, é a padroeira nossa, é Nossa Senhora de Aparecer. Vai aplaudindo, vai aplaudindo o governo do Oeste, vai aplaudindo a nossa Senhora de Aparecer. Eu vou ver o dia parecida, meu voto de Nossa Senhora E agora a comissão orienta, o nosso diretor de roteio orienta, como são os 24 competidores, vão pedir o máximo que rapidamente possível, ok? Bora! Vamos lá em torno de torneio do Palaná, o fio do André de Arlen, o Alonso é a sala de Sheik, o André de Arlen, a final da final, a disputa final, a disputa final, a disputa final, representa torneio do Palaná, representa torneio do Palaná, centre no Palaná, da batida de novo, já acelerou, já acelerou, caos em montado, a virou, virou! Passa a saída do campeão da Globo para o Palaná, pra um quadro! Se fosse a reação, olha o que a data do terceiro! É, o tempo dela deve ser ótimo, vocês já tão vendo o tempo daí, eu não tô de medo, mas só pelo valor, a puxada dela e a vontade de tracioná-la... Cacou um pouquinho primeiro, só que a primeira sai com os seus filhos. Transmissão da internet é festa de ouro. 007 Abril, cadê? Vem comigo. Cadê o grito da galera? Cai pra dentro. Olha o choro, olha o choro. De ouro rapido. Palito. Vai dar ribeiro. O TNA de campeão foi lançado em minha feia. Apregui a respeitar e desviar de coisa feia. O meu pai menteu na vida, não nasceu no meu coração. Aqui em Cana, Marco, Brasil, filho, segura esse emoção. Amor, o rei do oeste, boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos na última noite de festa. Parabéns a todos os profissionais que já passaram por aqui. Um show de Romeu em Cavalos no Futeano. Um show de três tambores. Sem muito blá blá blá. Ela vai deixando saudades no coração de cada um aqui. Ela vai deixando saudades nessa festa maravilhosa na sua 33ª edição. Só quem tá feliz, só quem gostou de ouro verde do oeste nesse ano. Faz barulho e vista que a festa foi de vocês. Segura, Chiru. Tô chegando, minha gente, cumprimentando a moçada. Vim montado numa onça, machinte, eu trouxe um queixada. Um aperto de mão pros olhos, um beijo na moeirada. Foi do 120, minha ousada. A disputa tem mais como essa. E hoje o pão para até a madrugada. Hoje é o foco de todos os profissionais. Primeiro, as grandes emoções da disputa final. E por enquanto, tá na mão do Marco Antônio Maggioli. Mas tudo pode acontecer, boa noite. Boa noite. O Marquinhos tá com o cheque na mão. Não sei se o nosso câmera consegue mostrar ele. Tá com o cheque na CR. E se alguém passar, ele devolve o cheque. Tá aí, ó. Até agora, essa bolada é dele, ó. E ele vai ficar... E olha, Marquinhos, eu tenho certeza que tudo pessoal do Laço, do Burral, é o grupo mais comentado na internet. Já tô preparando os... De centeno é do Araguaia. Reparente, doro Natal é Fairocaço, num gator da companhia de plantel do Paulo Emílio. O nosso móvel, nove motos. Vice-campeão brasileiro pela FIBA. E campeão de Londrina, campeão do topo Brasil em Barreto. Atual campeão de Laguna Fora, Ramos e Minas Gerais. Atual campeão de Pontalina, Araxá. A do nosso grande diretor, doutor Anderson, abraço a vocês. Comissão, a peronheiramassão de ETAS. E aqui também já molhou. É o caçudo, o caçudo. Começou a multiplicar... Omex. O Minas Gerais. O Minas Gerais. O Minas Gerais. O próximo오� inhablegt. Tá pegando o fio mais por uma finalidade. É, o Casonu que achou o medo hoje, ó. OPFUCI. Vai dar tudo certo, a comunidade é tudo certo Se a gente colocar a nossa plenação Vai avisando a comunidade rural Vai avisando a comunidade rural Que vai terminando a festa bonita Vai avisando o braço alto Que vai terminando a maior festa do mundo Que vai terminando a festa do Paraná Quando você pensar em desistir Eu te trago Essa cantar é que eu te amo Eu te amo Obrigado, querido Deus, soberano Pai Obrigado, soberano Deus, querido Pai Pelo amor da minha voz Pela minha garganta, pela minha garganta Essa dia A minha voz que é como pelos quatro campeões de Brasil Pois este ano eu quero muitos rodeios e muita paz no coração Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Olá! Gente, se é uma festa do crião tão importante Uma salva de palmas, ouro verde do leste do Paraná Palmas pra você, pode chorar, moça bonita Pode chorar, moça bonita Pega o seu lencinho E lhe suar, lágrimas, ela é uma da saudade Já vai ficar na lembrança do acirro A você e toda a sua família Obrigado, Matore Obrigado pra competência Obrigado a todos os amigos As crianças, a mãe, o filho do braço É o riozinho do Paraná São amigos São iguais as crianças Obrigado, meu companheiro de longa jornada Obrigado, meu Brasil Obrigado, profissionais Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cidade de Ouro Verde do Oeste Que abençoe o Xali Que abençoe o doutor Anderson Zé Luiz Que abençoe o João da Segurança Toda essa equipe organizadora Obrigado, prefeito municipal Quem gostou da festa O bate-pame e dá um grito lá em cima Obrigado, você estiver bem cansado E quando você estiver bem cansada Eu deixo de uma coisa Nunca é tarde Pra dizer aos seus filhos quanto você o ama Nunca é tarde Pra você dizer ao seu esposo e ao seu esposo O quanto eu amo O tarde é depois da morte E a morte é a morte da necessidade Que Deus abençoe-me Todo-lhe-me amado Proventura Que eu amo tanto Que Deus abençoe-me Que Deus abençoe-me E que as eternas consolações Amém É a morte da naturaleza Amém Que Deus abençoe-me Obrigado.